Boa tarde, galerinha ligado no canal Profissão Repórter. Estamos aqui com o comando aqui. Sobe o vidro aí. A gente vai passar aqui por mais um comando aqui no viaduto Jaceguai. E é isso aí, galerinha. Mais um flagrante aí. Pessoal aí, sendo parado. Polícia militar na rua. E é isso aí, galerinha. Sentindo Zona Norte. Direto. No nosso canal. Mostramos vídeos diariamente aí com o flagrante das ruas. Um abraço forte a todos. Fiquem com Deus. Fui! Tchau. 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 Abertura